Aos poucos está ficando claro para todos que a inteligência artificial vai mudar áreas muito importantes na nossa vida. Vai mudar a educação, vai mudar a descoberta de energias verdes, vai mudar o desmatamento na Amazônia, e a inteligência artificial vai também mudar a área que eu trabalho, que é a melhoria de decisões em saúde. Mas ao mesmo tempo que a inteligência artificial vai ser uma excelente tutora de decisões humanas, ela também é uma aluna dedicada, que vai aprendendo sobre o funcionamento do mundo com mais dados e mais informações. A inteligência artificial é, no fundo, que nem uma criança. Não sei se já viram uma criança aprendendo a andar. Ela começa engatinhando, depois vai se apoiando em algum objeto e, aos poucos, vai ficando em pé, dando os primeiros passos. E começa tropeçando no asfalto, depois vai tropeçando na areia, tropeçando na grama e até nos buracos da cidade de São Paulo. Essas experiências de mundo são fundamentais para que a inteligência artificial funcione em todas as regiões. Que a inteligência artificial funcione em Nova Iorque e Xangai, na Costa Rica e na Indonésia. E existe um país do mundo que é ideal para servir como professor para a inteligência artificial. E vocês sabem, como todo bom aluno, um grande professor faz toda a diferença. É um país que tem todas as raças do mundo. Um país que tem todas as religiões. Um país que tem todas as classes sociais. Vocês sabem que país é esse? Há sete anos que o nosso laboratório da Faculdade de Saúde Pública da USP, o LabDAPS, que é o Laboratório de Big Data e Análise Peritiva em Saúde, tem desenvolvido algoritmos de inteligência artificial que aprendem com dados de brasileiros de todas as regiões. Com dados de brasileiros que vão trabalhar com bombacha e chimarrão. De brasileiros que torcem para o garantido e para o caprichoso. de brasileiros que jantam tacacá todos os dias. E até de brasileiros que colocam ketchup na pizza. E a gente tem descoberto que essa diversidade dos dados é de fato fundamental para que esses algoritmos aprendam sobre a realidade do mundo. Atualmente, temos pesquisas em desenvolvimento com oito países ao redor do mundo. E temos encontrado todos os dias o poder desses dados brasileiros de ajudarem decisões em todos os cantos do mundo. Uma pesquisa recente nossa desenvolveu algoritmos de inteligência artificial para identificar o risco de bebês nesses oito países do mundo acabarem indo a óbito no primeiro mês de vida. Vocês sabiam que prevenir mortes de bebês, na grande maioria dos casos, envolve ações simples e de baixo custo. E com esses dados do Brasil, nós temos descoberto o poder de melhorar decisões nesses oito outros países ao redor do mundo. Que incluem a Índia, o Quênia, Guatemala, entre muitos outros. E a nossa ideia é que no futuro, todos esses países tenham acesso a esses algoritmos para conseguir prevenir essas tragédias e essas mortes desses bebês. Algoritmos de inteligência artificial já estão presentes na nossa vida do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. Algoritmos de inteligência artificial já nos ajudam a decidir a melhor rota de trânsito. Nos ajudam a encontrar o site que estamos procurando na internet. Nos orientam sobre o que a gente vai ler nas redes sociais. Nos ajudam a escolher uma série ou um filme que vamos gostar de assistir. Mas esses algoritmos ainda não estão na área mais importante de todas, que é a área da saúde. Mas o nosso laboratório, a Faculdade de Saúde Pública da USP e outros laboratórios ao redor do mundo têm contado a mesma coisa. Que são os mesmos algoritmos, as mesmas técnicas e as mesmas estratégias que funcionam para nos orientar na rota de trânsito. Que funcionam para nos orientar o que a gente quer ler em uma rede social. Que funcionam para encontrar o site que estamos procurando. São os mesmos algoritmos que funcionam na área da saúde. Então, uma certeza que, da mesma forma que eles têm transformado o nosso dia, do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir, eles também vão transformar a área mais importante de todas. E ainda não transformaram, porque a saúde é muito mais consequente. Se errarmos uma rota de trânsito, virar esquerda em vez de virar direita, se errarmos, que é o meu melhor amigo na rede social, isso tem consequências, mas não é tão grande quanto errar um auxílio diagnóstico ou um auxílio prognóstico dos pacientes. Na área da saúde, a gente não pode errar. Mas é uma questão de tempo, à medida que esses algoritmos e esses nados sejam bons suficientes para transformarem a área da saúde, como tem transformado o resto da nossa vida. E um dia esses algoritmos vão estar presentes em todos os hospitais e em todas as clínicas, ajudando médicos e outros profissionais de saúde a tomarem decisões difíceis e urgentes. E graças ao Brasil, esses algoritmos vão ter aprendido com pacientes de todas as religiões, de todas as raças e de todas as classes sociais. E graças a esse aprendizado com dados brasileiros, pode ser que um dia esses algoritmos ajudem uma criança lá do Quênia a sobreviver o seu primeiro mês de vida, para que um dia possa também estar engatinhando, tropeçando na grama, tropeçando na areia e até mesmo num palco como esse. É por isso que eu acredito que a inteligência artificial precisa do Brasil. Obrigado. Obrigado.